Olha pessoal, nós estamos aqui no Açú de Novo, aqui próximo à cidade de Simões. Aqui nós temos o encarregado de serviços da prefeitura, Francisco Lopes, conhecido como Fofa. Aqui nós temos o operador de máquina Jean. E aqui nós temos a Leidinha, que é uma das plantadoras. Aqui o Américo e aqui nós temos a Leandra. Um pedido que você fez a primeira da Misa Maria Dantas e ela passou para o prefeito e hoje está acontecendo essa limpeza, que vai trazer muito benefício para vocês que trabalham aqui. Foi sim, quando ela esteve aqui com a gente, numa rota de conversa sobre o Dia das Mulheres e conhecendo o nosso plantio, uma coisa que a gente pediu a ela foi que levasse até o prefeito o nosso pedido de fazer a limpeza com a sua. E hoje estamos sendo atendidos, está aqui sendo limpo pela máquina. Aqui, continuando com a Leandra, ela tem um pedido para fazer para o prefeito Zé Ulisses, que vai beneficiar a elas e a todas que trabalham aqui. Qual é o pedido, Leandra? Trazer equipamentos que possam nos ajudar, como os caixas d'água, bomba, mangueira. E ele já falou para a gente que vai vir fazer a entrega dessas caixas d'água. Então vamos aguardar e vamos comemorar nesse dia, dessa grande entrega que vai trazer benefícios para todos vocês, não é isso? Isso mesmo. E já aqui agradecendo em nome de todos os plantadores do açúcar, pela primeira dama ter levado o nosso pedido até o prefeito e por hoje estar realizando a limpeza do açúcar. Nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.